Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft e vamos aqui provavelmente terminar né pra mim aqui o mês de dezembro ranked pra vocês deve estar misturado aqui daquela misturadinha básica nas últimas nas partidas e se eu for fazer a parte 2 desse baralho já devo fazer em janeiro né onde eu vou jogar os próximos dias aqui né o novo tal mas aí já começa em janeiro vamos ver como nós saímos depois de um milênio eu acho que eu fiz logo no início eu fiz um mid-range também logo no início do secret e depois eu nunca mais joguei com o secret até porque eu não gosto muito de jogar contra o baralho se ela tem um erro mesmo e aí eu nem sei como é que você joga com o baralho é que é só sair jogando as cartas na ordem ah tá tô jogando na ordem é só jogar na ordem acho que vou ficar com essa mão toda cara não sei se eu tô fazendo certo vou ficar se eu jogar contra jogar com ele ainda tô tá prendendo robôzinho acho melhor do que botar ela aqui na verdade pensando aqui que eu moro nem olhei para frente né ó você tá jogando contra um óleo era é robô ela no próximo pode fazer isso com uma redenção ou vingar não tiver ela junta melhor vingar né coruja acabou com meus planos malignos cara vamos lá eu estou agora no lado negro da força então vamos ver como é que eu me comporto no lado negro da força tomara que não tenha como lidar com essa 55 o talo fez vai te agora se tiver vai feice e no próximo turno ele bate aqui limpa minha morte é provavelmente a melhor melhor a coisa para ele melhor cenário é mas não foi o que aconteceu e aí eu troco aqui eu sou trocador aqui não é gosto tá eu vou usar essa consagração aqui o fez tô querendo dificultar e matar mulher já percebeu né depois que eu vier com a rota loda a gente brinca de outra coisa é consagração para matar um barra dois é o best consagração e aí o que que é isso que eu tô enfrentando ele vai fazer um treta aqui você está com artefato eu tô com artefato tô vários vários tá sabendo não o cara não tá sabendo os artefato então pode quem te mata assim botar uma redenção botar esse aqui aqui o fez o fez o que fez the place tem um mosquito aqui querendo atrapalhar minha gravação e beleza você é só disso ou você tem reno no baralho meu amigo porque se for só disso ah tem reno o 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 aqui, se manifestou. Vamos lá. Ih, Miho! Miho Matchup. Nunca joguei na vida do Miho, né? Joguei tipo quatro partidas, assim, partindo no início com esse baralho. Sei lá, acho que a coruja é boa. Conversa com ela. Minuto de silêncio. Estou pensando... Coloque a somação na sua... De agora. De agora. Então vamos assim. Vamos, fez. Assim, fez. Porque trocar ali, eu perco o jogo se eu trocar, basicamente. E não vai atacar. Ok. Então o que a gente faz aqui? Consagração só no próximo. Então a gente vai matar aqui. E eu vou silenciar esse diabo, ó. Preparação de batalha aqui... É ruim, mas não é tão ruim. Do que seria se eu não tivesse dado esse silence. Tá? Tá. Bom... O que será aquilo? O que será aquilo? Vai aumentar aqui? Vamos ver. Vingar. Nem... Nem... Tô nem em ir pra essa aranha. Porque se eu troco aqui... Eu perdi isso aqui num barra um da vida. Eu prefiro dar sete na cara. Sete na que fez. Tem mais segredo? Apresentando-me para o serviço. Mais segredos? Mais segredos. Quem sou eu? Outro vingar. Tá. Bom... Ele tem que trocar a board nela. Ele tem que trocar a board nela. Vamos ver que tem uma solução melhor na mão. E aí a gente vai voltar... Ah, essa versão aqui tem rag, né? Vocês estão percebendo. Tão na mão aqui. Onde se pegou? Essa versão acho que é a do... Ele não vai trocar tudo pelo visto. Não vai trocar a Secret Creeper dele. Do Ostaka. Que fez, acho que no mês de dezembro. Só que eu tô pegando no último dia porque sim. Tem mais segredo aí? Tem. Aí vai bater três. Tá bom. Muito legal. Contra... Contra... Contrição. 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 Ok. Contrição. Ok. Imaginei que fosse. Mas eu não ia deixar de fazer isso aqui. Ok. A gente tem que fazer... Comprou duas cartas. Será que é um get down ali? Melhor pra ele provavelmente é não atacar, né? Porque... Se ele trocar ele me dá um lacaio. Isso aqui deve ser um get down. Aquilo ali deve ser um get down. Vamos lá. Não era um get down. Acho que ele foi competitivo. Mas não podia arriscar, né? Ia ser um... Um AM do caramba se fosse. Get down, meu. Acertou, fez. Vai voltar. Acertar mais outra faca. Essa volta ao luto ficou bom, hein? Juggler. Preparação. Ele vai torcer pra pegar dois aqui, né? Matou o meu juggler, cara? Acabou. Ok. Deve ser... Ou a minha sexta... Ou a sétima partida com esse barato. Quer dizer, com esse barato não, né? Com um paladinho, um secret no total mesmo. Eu fiz dois vídeos. Ah... Muito tempo. Eu não lembro quando. Tem muito tempo. Tem o quê? Tem uns dois meses que eu fiz. Foi só assim que saiu. Eu fiz, né? O pessoal pediu. Assim que saiu. O grande torneio. Então tem mais até. Aí eu fiz dois vídeos. O pessoal pediu nos decks. Tudo fiz. E aí depois eu não encostei mais. Não encostei mais no paladinho segredos. Não é só joguei contra e tal. E tava rolando... Na época, então, tava rolando aquelas versões agros. Essa versão aqui, mid-range, né? Bom, mid-range, pelo menos. Não é aquela versão que dá nervoso, né? Mas vamos lá. O quê que temos no paladinho segredos? Temos segredos, né? Segredos tem que ter. Então esse aqui tem só esses seis segredos aqui. Tem gente... Esse aqui não usa contrissão. Não usa disparada. Essa listagem, como eu falei, foi o Ostaka, né? O atual campeão mundial. Ele postou acho que dia 15 de dezembro. Você tem tempo pra caramba. Né? Tem um tempão. E... Aí eu peguei lá a lista dele e tal. E temos aqui, já entrou aqui, já de loi, essa guardiã. Né? Aí por que guardiã em vez do Aldor? Porque o Aldor, ele, né? Tira todo ataque. Ele deixa com um. Só que ele não mexe na defesa. Então pra tirar os bichões, ele não ajuda. Ah, eu preciso tirar aquilo dali. Né? Aqui tá me atrapalhando. Aí ela ajuda a tirar. Você bota um 3-3, você faz uma troca e tal. E ela também é um... Né? Com os 4-3-4, que você bota... Por exemplo, você tem um barrão na mesa. Você transforma ele em um 3-3. Então ela pode ser usada ofensivamente também. O Aldor, quando você baixa ele sem ter nada, você é um custo de 3-3. Então, esse baralho aqui que tem, né? Giretis mais voltada pro ataque. Ela é mais útil. Por isso que ele tá usando aqui. É, ele te falou isso? Não. Eu tô fazendo a análise do barato. Esse Hague aqui, ele quis botar mais uma treta. Tipo, ok? A gente já tem as treta da sequência. Aqui é os dois desafiantes, o boom e o tiro, né? Dr. Sick, Dr. Sec, Dr. 8. E agora tem o Hague junto aqui de opção de dar a treta. Eu, como eu falei, esse aqui é o meu primeiro vídeo, né? São duas partidas, né? Então, não tinha jogado nenhuma vez com esse baralho. Já jogou que como eu tinha jogado há um tempo atrás, eu nem treinei. Eu vim direto aqui gravar. Até porque faltavam só duas partidas pra pegar o rank 5 pra essa temporada. Então, eu já vim direto aqui. Então, o quão bom esse Hague aqui vai ser, eu ainda não sei. Mas, e não foi só ele que eu vi usando, não. Acho que na lista que tá na Tempo Storm, também tava usando um Hague. Então, deve ser a treta de agora. Só que eu cheguei a ver a lista da Tempo Storm, mas de tempo atrás não tinha consagração. Ah, não. Tem que ter uma consagração. Sem consagração no jogo, tem que ter uma, nem que seja pra você jogar ela num barra dois, mas tem que ter, pra situações que der problema. Tem situação que, tem hora que vai der problema. E num, né? Um contra o outro, pode ser, né? O essencial consagração pra você pegar de volta no jogo e tal. Então, eu quis essa versão que tinha consagração aqui. A gente tem padronação, uma moda de uma Truceiver só, porque a gente já tem duas, né? Preparação de batalha, que isso aqui é forte pra caramba. E aí, uma Truceiver, porque também tem um Granomalho, né? Um Coghammer. Isso aqui ajuda contra muita coisa, cara. Isso aqui, você não tem noção. Você pode virar uma borde com isso aqui, tipo, né? Você tem uma criatura só, você usa ele, você ganha um shield, provocar. Você mata um do cara, você ainda pode usar a arma e matar um outro bicho do cara. E você ainda fica com o bicho com provocar. Né? Então, fica um... Aí você faz umas viradas de borde bem legais. E o resto, no geral, do Mindy Hand. Eu lembro que rolou muito tempo, como eu falei, a versão mais agros. Eu joguei desde o início com essa versão mais mid-range, com o retalhador, com a rota lodo e tal. E essa é a versão atual, como eu falei, do próprio, né? Campeão Mundial. Então, deve estar boa, hein? Ah, eu acho que ele pegou o Lenda 1 com ela no meio do mês. Tem isso também. Ele pegou o Lenda 1 com ela também. Bom, galera, este vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostinho no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like na sua fanpage do Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para subir mais para aparecer todos os links e as redes sociais aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, né? Está tudo aí. E também aqui embaixo na descrição, galera, tem várias playlists de Hearthstone para você acompanhar o conteúdo de Hearthstone aqui no canal. Tem as playlists das aventuras completas com modo normal, os afios de classe e heróico. Tem a playlist dos guias, tem a série Hearthstone Guia, que é o meu guia desde o tutorial passo a passo. Nunca jogou card game? Vai aprender. Se você já jogou, mas não conhece Hearthstone, então vai aprender também. Eu vou fazer os primeiros passos, faço tutorial, faço os primeiros decks básicos, altero o outro ano já as primeiras cartas, são os primeiros pacotes e tal. Então isso vai te ajudar para você ou para o seu amigo que vai começar. Tem também uma série no Europeu, minha conta intermediária, que é o mesmo nível de explicação aqui, né? Uma amiga avançada, mas com uma conta bem limitada, que tem quase lendária nem época nenhuma. E isso das que sai em pacote, né? As aventuras tem lá. E qualquer coisa, você também pode... Ah, tem abertura de pacote também, playlist de abertura de pacote, para quem viu. Sempre faço abertura de pacote, né? Quando sai a expansão nova e tal, um pouco depois. E qualquer coisa, você entra no canal para ver todas as outras playlists, tem um monte, né? De Hearthstone, que não falta conteúdo de Hearthstone aqui. E você sempre pode fazer uma busca. Ah, quero ver o tal deck de Paladins Segredos que você falou que fez, né? Logo no início, faz uma busca lá, né? Entra no canal e digita na busca a Secret Paladins e você vai encontrar os outros vídeos que eu fiz dele. Tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The On Games. E fui!